E aí pessoal do canal, tudo bom? André na área, trazer de novo pra vocês mais um game gratuito da Twitch Prime. Bem, pra quem não sabe, Twitch Prime é um serviço pago da Twitch para assinantes Prime, Prime Video ou Prime da Amazon. Se você não é assinante Amazon Prime, assine já, 30 dias gratuitos, o link tá aí na descrição do canal pra você já deixar aí e já começar pra curtir este jogo. Certo? Bem, antes de começar o game, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar seu like, compartilhar com os amigos. Sem mais delongas, vamos ver o game agora. Só whisper off a machine, ainda não sei do que se trata esse game. Mas já dá pra ver que é um game em 16 bits, né? 16 bits, joguinho no estilo antigo. Ele... vamos ver. Não é em português. Não deve haver opção de trocar de linguagem. Não deve ter opção. Então, não é em um dia. Vamos ver como é que ele é. Um momento parece um jogo mais de investigação, algo do jeito. Especialmente... Bem... Ok, conversação, conversação. Já dá pra ver que se passa no futuro. É um game que se passa no futuro. Feito em 8 vídeos, vamos ver como é que ele é. Ah, ele é um gamezinho, acho que ele é no estilo clickpoint. Você está lá. A de paz, consta. Se você não sabe inglês, especialista, você não vai jogar. Oh, meu agente de apóstolo, eu vou pegar isso de novo. Certamente, a víctima, você trabalha aqui. Entendi. Desculpe sobre o estado. Evidentemente. Isso não... Sim, talvez... Sim, eu... Entendi. Bom ouvir. Claro. Então, é isto em que você usa seu x-ray de visão x-ray? Vá. Para quem... Vamos ver um que seja... Larry, um jogo antigo que tinha do play 2. Ou... Deixa eu lembrar um outro que seja assim. Karen San Diego, do computador. Eu adoro o corpo. Tudo bem. Eu não sei. É certo. Parece que eu não sei. O que é um... Não sei. Havia uma foto... Vai ser um cê saia do futuro. Vamos falar com o trabalhador. Olá, eu sou agente. Por que você não me diga sobre o que aconteceu para você? Ok. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Ok. Eu não vou me alongar mais sobre esse game aqui. Basicamente vai ser... Vai... Girar em torno disso. Algumas... São cenas de crime. Você vai selecionar os crimes. Você é um detetive. O jogo é totalmente em inglês. Não tem opção de jogar em português. Então você vai ser obrigado a saber em inglês. Eu não sei. Se você sabe. Bom proveito para este game. Este game está disponível na Twitch Prime. No mês de março de 2020. Se você quiser ter a Twitch Prime. É só chegar no link na descrição. Que está disponível 30 dias gratuitos para vocês aproveitarem. Certo pessoal? Vou ficando por aqui. Vou para o próximo game aí. E valeu. Falou. E até a próxima.